e mas beleza tudo bem com vocês seus lindos eu queria falar aqui primeiramente que não é o fim do canal pelo amor de deus não pensa que é o fim do canal pelo amor de deus vamos sofrer algumas mudanças aqui temporariamente por enquanto eu arrumei um emprego muito bom eu posso chamar de emprego né eu posso chamar de emprego eu posso chamar de emprego isso é o emprego eu tô trabalhando pra vocês aqui do canal que não sabem quem me segue no twitter e na no facebook já sabe né o patife esse delícia me contratou como editor de vídeo deles e esse aqui é um vídeozinho rápido só pra mim avisar que é isso que tá acontecendo eu tô cuidando de um vídeo por dia do patife vai dar pra mim manter um vídeo por dia pra ele porque ele já mandou uns vídeos pra mim já tô adiantando aqui para ele postante eu não dou spoiler do doce eu tô falando aqui que o que tá acontecendo ativo se você tiver vendo esse vídeo muito obrigado pela oportunidade maravilhosa seu delícia e também queria falar pra vocês aqui não vai parar de ter vídeo né eu vou tentar manter um vídeo aqui por semana porque tipo patife falou que por enquanto é tipo uma beta ele falou 30 vídeos no começo mas eu já mandei o primeiro vídeo pra ele ele gostou pra caramba né e ele falou um bagulho lá que eu acho não sei não sei mas eu acho que vai prolongar não sei eu acho que vai prolongar porque ele disse que quer que eu seja o editor dele pra sempre meu deus tomara que isso prolongue mas se não prolongar tudo bem né jovem tudo bem a gente teve uma grande oportunidade que digitar vídeo patife por já tô feliz pra caramba só ele tá só um vídeo pra ele pra mim já tava já tava satisfeito de que te mostrar meu trabalho para tudo mais gente do que alcançar mais gente do que eu já alcanço quem sabe que quem me acompanha que sabe eu curto pra caralho editar vídeo então esse é o principal foco do meu canal editar vídeo eu estou muito feliz pois é um sonho realizado não é meu sonho que era ser editor de um youtube eu consegui eu consegui caralho como todos aqui já escrito canal me conhece sabe que o homem está vídeo pra caramba né e eu queria eu queria que o trabalho fosse reconhecido né acabou sendo reconhecido aqui né mano patife é foda mano é o cara das oportunidades e da oportunidade pra muita gente muito obrigado seu lindo eu tô editando pra vocês aqui uma gameplay de bf4 que eu gravei com o gilson vai demorar um pouquinho para sair eu tô editando uns pouquinho cada cada tempinho que eu vejo aqui eu vou no meu edito não vai acabar dorgas aqui no canal não vai acabar a edição zoeira não vai acabar vídeo não vai acabar o canal vai acabar nada eu só quero um tempinho pra de vocês a mim poder manter o meu trabalho com patife o meu compromisso com o patife e manter também meu canal né que meu canal é o canal também mas vambora levando é que tipo assim dá para mim poder manter até como todo mundo aqui a maioria me conhece sabe que meu pc não é uma grande coisa os arquivos do patife são muito grandes então demora mais tempo a renderizar para editar é de boa meu pc roda de boa os vídeos dele para editar só para renderizar que demora um pouquinho mais mas é um trabalho super de boa dá para mim poder manter tudinho de boa se prolongar mas se tudo der certo eu vou montar um pc bom para mim um pc bom para mim poder renderizar os vídeos com mais rapidez e editar também aí eu vou voltar com os meus três vídeos por semana ou até um vídeo por dia para mim e dá para poder fazer isso se eu tiver um pc que renderize rápido e tem essas paradas dedicadas um dia eu voltei se tudo der certo lá com o patife eu vou juntar uma grana e vou mostrar para nós aqui a gente jogar também é vocês com a galera do pc que a galera do pc quer que eu jogo também né eu sei que vocês querem que eu jogo então eu vou jogar com vocês também rapaz nós vamos montar um pc daqui uns tempos se deus quiser e o galera da xbox olha fica tranquilo que um dia eu compro a xbox também pelo amor de deus calma gente eu vou comprar console também eu vou jogar com todo mundo você sabe que eu gosto da atenção para vocês aqui então você que gosta do meu trabalho da minha edição aqui veja os vídeos do patife que vocês vão matar a saudade lá também e que lá vai ter meus vídeos meu nome é vídeo dele mas eu acreditei então tudo isso é só questão de tempo da gente até eu consegui montar um pc bom e essas coisas você já sabe essas coisas aí enfim compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos seus amigos que é inscrito aqui no meu canal que você sabe que ele é inscrito que no youtube não manda notificação para todo mundo mas ajuda a compartilhar aí fala para a galera aí que o que está acontecendo o que a mudança que está acontecendo minha vida aqui é isso fala para seus amigos que é inscrito que agora eu sou de todo do pai do pai patife e se sentir falta de esse vídeo é por esse motivo mas vamos manter os vídeos no canal fica tranquilo que o canal vai ficar alimentado eu não vou abandonar vocês não já os comentários que todo mundo sabe que eu respondo eu gosto de responder todo mundo se por acaso aumentar muito e subir muito comentário eu vou tentar responder todo mundo o que vai ser foda vai ser tempo mas o único tempo que eu vou ter é quando o vídeo do patife tiver tipo quando eu tiver editando vídeo para ficar concentrado nessa parada não vou mexer em nada quando eu vou editar meus vídeos quando eu edito meus vídeos eu fico um pouquinho no edito respondendo os comentários editando o vídeo respondendo e editando mas agora no vídeo para ti vou ficar focado no vídeo para ti para poder manter o foco no trabalho é trabalho tá gente e quando o vídeo for renderizar que demora um pouquinho para renderizar eu vou deitar na minha cama dessa cama delícia vou pegar o meu celular ruim essa merda aqui tá quebrado e vou responder nos comentários que dentro se eu não consegui responder todo mundo desculpa mas eu juro que vou tentar prometo vou tentar tem que agradecer muito a vocês pelo feedback sempre nos vídeos muito foda muito foda mesmo graças a vocês o feedback vocês a gente está sendo reconhecido o trabalho meu trabalho sem reconhecido que é todo mundo sabe que eu passo horas e horas editando um vídeo aqui para você para alegrar vocês eu não ganho eu ganho do youtube né mas não é aquela coisa que dá para viver na gente eu moro sozinho paga aluguel eu tenho filha eu tenho filha para quem não sabe eu tenho filha e tem que pagar pensão que a minha filha mora em minas gerais eu tenho que pagar pensão e para a internet e pagar água e luz aqui não pagando que é comunidade a conta do meu celular ou paga então é isso mano muito obrigado mesmo ser eternamente grato a vocês valeu mesmo eu agora nesse momento do terminar de baixar um bicho para ti vou começar a editar para ele aqui eu não sei quando que vai passar não me perguntei quando é com ele ele que sabe quando vai postar mas eu tô enviando os vídeos para ele de boa mata um pouquinho a saudade dos meus vídeos vemos vídeos antigos vemos é ver os vídeos antigos vai 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 ver nem para dessa moral é isso aí eu tô indo nessa muito obrigado que assistiu um abraço um beijo para vocês e é nóis gente valeu mesmo pelo feedback falou por favor não pense que eu vou desistir do canal não vou desistir eu não vou desistir eu amo vocês eu amo todo esse canal aqui que delícia cara